Solicitada a negociação por essa Câmara, por vários vereadores, pelos servidores, pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, pela justiça, por um documento hoje assinado por muitas entidades e figuras ilustres como o do João Antônio Dili, do PP. Ele se nega a comparecer, ele se nega a representar a cidade, ele se nega a assumir a sua função, ele tem que ser conduzido coercitivamente para uma mesa de negociações. Ou então, ou então, pois é, ele renuncia, porque nós estamos com 23 dias de greve. E não é agora, a greve está acontecendo, porque o prefeito Sequin, seja bem-vindo, não assume a sua função. E o PMDB, com todas as divergências que nós temos, com outras reuniões, o Mel fez, desfogando, brigando, trabalhando com limites que não eram os que nós tínhamos como adequados, mas tinha reunião, tinha reunião e tinha expectativa, portanto, de solução, do impasse. E o impasse é um problema da cidade, é dessa Câmara, é do prefeito, ou a cidade não tem prefeito. Ou a cidade não tem vice-prefeito, moço. A cidade não tem ninguém que fale nos municipais. O vice-prefeito é melhor que o prefeito. Pois não se apresenta. Não se apresenta. Apresenta falar para dizer das suas intenções. A saúde, a saúde dos municipais, tem mudança da prestadora de serviço, onde se viu um gestor licitar uma nova prestadora, terminar com um convênio com a Berte e não sentar com os servidores para definir os termos. Mas o que é isso? É ditadura militar, é estado de exceção, não tem mais democracia, não tem prefeito, na verdade. Não tem prefeito nessa cidade. Eu falo aqui em nome da oposição, está vago, vago o espaço do prefeito municipal. Porque ele não tem a quem se remeter. E os municipais querem conversar e não tem a quem se remeter. Eu estou aqui em documento, mas as autoridades, as representações políticas dessas cidades estão pedindo ao prefeito assuma a sua função. Assuma! E a sua função é resumente fácil. Porque tem problema na saúde, tem na educação, tem no fornecimento dos insumos para a cidade funcionar, tem na aprovação de projetos, tem no recolhimento do lixo, tem em todas as áreas. E não tem prefeito para assumir a sua função? Foi eleito para quê? Foi eleito para quê? E eu falo para essa Câmara porque sempre foi, desde que a Marquesa assumiu, quem solucionou as impasse aqui foi a Câmara. Mal bem, porque não há prefeito. E isso é criminoso, isso é um crime com a cidade, com a cidade, gente. As crianças não tiveram alimentação, a escola não está funcionando, a cidade não está funcionando. Então, caos. Então, eu acho que nós temos que tomar uma atitude, presidente. Nós temos que receber os sindicatos servidores, nós temos um legislativo, o segundo poder dessa cidade, e primeiro, em várias questões. Primeiro, inclusive, não tem uma de impeachment. Primeiro, nós temos que tomar uma atitude, uma vez que o prefeito se exime, uma vez que o prefeito desobedece a justiça, uma vez que o prefeito é incompetente como gestor. Porque não negociar é uma incompetência, é uma incompetência. E essa incompetência está um desastre na nossa cidade. Vocês desculpem a veemência, mas eu estou dolorida, indignada, e pedindo socorro para esta Câmara, como um equipamento, como um representante do equipamento, como um poder, um poder nesse município. Nós precisamos garantir as políticas públicas dessa cidade. E esse prefeito não está preocupado com isso. Nós estamos. Então, vamos agir.